Q-Bits E aí, Q-Bits Só pra atacar, quem é do contra? Mais uma vez só pra constar que nada consta O flagrante se encontra parando na mente Ao ver o negu no toque da nave encosta Nossa evolução deixa eles descontente Mão na cabeça e dedos entrelaçados Tá vindo ou vai pra onde? Blá, 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 blá Documento, ok, eu tô habilitado Mais um motivo pra ver eles bravajar Vou nem falar que eu canto e vivo do funk O cheiro do canque presente na X6 Tudo é motivo pra eles armar levante Sigo na contramão, preto já pô As quatro porta aberta, tudo revirado Eles perguntam, dá pra acompanhar daí? Tô no modo alerta, claro, preocupado Vários amigos meus forjados ficam aí Mexe nas duas placas, fuça até o motor Não acha nada, vão ter que me liberar Aí eu puxo o ponte até mais doutor Digo o som e abro o teto solar, lembrei Aquele do massa bolado Entocado na meia, eles nem se ligaram Afastei uns quarenta metros e puf, botei pra fumaçar A brisa de leve ameniza, naveira desliza, sonzeira no talo Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar Pelo menos dia o bicho vai pegar Uh oh, jubits Uh oh, jubits Legenda por Sônia Ruberti